O que a gente estava falando é que, olha, uma empresa que há mais de 18 anos te oferece o melhor iogurte. Se até hoje você ainda não provou, você não sabe o que você está perdendo. Agora, quer uma dica sensacional para você não só curtir o seu verão, mas para curtir todos os outros dias? Ligue agora para a Top Term. Assina a coleção Emagreça com Saúde que a Top Term está oferecendo para você. São mais de 700 receitas. Além das receitas, você tem contagem de calorias, valor nutricional dos alimentos, orientação médica. Tudo o que nós precisamos saber para ter uma alimentação super equilibrada. Aí você me pergunta, mas nossa, a coleção tem torta holandesa? Pode? Pode. Petit gâteau pode? Pode. Pode, porque são feitos com elementos e quantidades diferenciadas. Assim que você pegar a coleção, você vai sentir isso e não vai mais passar a vontade. Para te ajudar a ter uma alimentação ainda mais saudável, se você assinar a coleção hoje, a Top Term ainda te manda de presente e uma iogurteira de 3 litros. Para fazer nada mais, nada menos que, olha, esta maravilha aqui. Isso aqui é saúde pura, 100% natural, não tem conservantes, não tem aditivos químicos. O leite da sua preferência, e claro, o poderoso Top Fit, que é rico em lactobacilos vivos, que é o único probiótico para ser feito em casa. Mas o que é ser probiótico é cuidar de todo o nosso sistema digestório. É uma maravilha. A partir daí, você vai ver que maravilha vai ser. Cabelo fica melhor, a pele fica melhor, até seu humor. E, aliás, você que tem aquelas terríveis problemas de TPM, nada melhor do que você não ter culpa. E aqui você fica nervosa porque você come. Depois você fica mais nervosa ainda. Porque comeu. Exatamente. Aqui não. Aqui você pode ter uma alimentação super saudável e ficar até bem mais humorado. Então, vamos à nossa receita de hoje. Então, mas ligue, assine agora essa coleção. Ligue. Que é um creme gelado de limão com farofa de nozes. Nozes. Uma delícia. Então, vamos lá, Nani. O que eu vou precisar? Eu vou precisar aqui de creme de iogurte, que nada mais é que o nosso iogurte dissorado. Como é que eu consigo dissorador? Entre no nosso site ou ligue para a Top Term. É só deixar o iogurte dissorando e ele forma esse creme aqui. Aqui eu tenho uma receita de leite condensado diet, com bem menos calorias. Ah, como é que eu consigo essa receita? No site Top Term você tem também. Fácil. E tenho meia xícara de chá de suco de limão. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou misturar muito bem todos esses ingredientes com um fuê. Você não precisa nem sujar o liquidificador, tá? Na mão mesmo você consegue. Você está dando, que eu sou sua auxiliar. Com certeza. Você vai dando ponto nesse creme até ele atingir essa conceita. Olha só que creme que vai ficar. Olha só que maravilha. Para você rechear um bolo, para você fazer um pavê. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Depois que você conseguir obter esse ponto, esse aqui, esse aí, o que você vai fazer? Você vai fazer a montagem. Você vai pegar 100 gramas de bolacha e vai triturar e 50 gramas de nozes. Vai misturar e vai montar a sua taça. De que maneira? Podem ser taças individuais. Uma camada de farofinha. Uma camada de creme. Bem caprichado. Tá passando aí os ingredientes. Exatamente. Uma camada da farofinha. Só um pouquinho. E vem com uma calda de chocolate. Você viu só como é uma delícia você fazer pratos e mais pratos com a Top Term. O que é que você tá esperando, menina? A promoção foi prorrogada, mas eu não sei até quando vai. Ligue já pra Top Term. Assina essa maravilhosa coleção. Mais de 700 receitas. Dois anos. Dois anos sem repetir uma única receita. Dois anos sem repetir, Jamajú. O duro é você não repetir, né? Porque são deliciosas, né? Ah, mas é bom. Aí viram três anos. Exatamente. Todas elas de baixíssimas calorias. De presente e uma iogurteira de três litros. Três litros. Completinha. Mais 48 fermentos Top Fit pra você fazer delícias e mais delícias. E de presente. Mais a lancheira térmica. Primeira parcelinha é só pro mês que vem. Então você liga, assina. Facilitou a vida. Ganha esse presentaço. Faz delícias. Joga fora até aqueles quilinhos indesejáveis. Já jogou fora. Se você ainda curtiu o verão, exatamente. E só depois que você paga a primeira parcelinha. E eu tenho certeza. Depois que você provar esse iogurte, você vai se arrepender de não ter ligado antes. Não perca mais tempo. Corre pro telefone agora. Ligue já. 5991-7900. Ou 5991-7900-0800-7700-7900. Fácil. Fácil. Tem o site toptero.com.br também que você tem todas as nossas informações. O que você precisar também. Só não deixa de ter é a top term. É isso aí. Por favor, né? É tudo de bom pra família toda. Saúde pra família toda. Deliria. Maravilha. Essa receita também. Fantástico. No nosso site você encontra. Tá no site essa receita. Obrigada, Mara. Obrigada a você, querida. Adoro. A top term é tudo de bom. Obrigada, Mara. Obrigada, Mara. Obrigada, Mara. Obrigada, Mara.